O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Isso é grexupressão, essa tá pesada Alisson CDs, potência Marca a presença onde chega, mostra que é disposição É a vilã do meu filme, então desce no paredão Tá com uma beleza em dia, ela não se importa Então vai desce no chão, e mostra que tu gosta Então vai desce no chão, e mostra que tu gosta Lançar teu passinho Eu fico, diante o VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa gocinha, é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, vai ser calcada já fica em choque Prove inimiga, socorro no bigode, se vim toda a fama, saca do levado Déci no zão, toda a queda sortimção Tudo de nada,ерьue de nada Tá com o equilíbrio ao milão Eenta até o哨 si, toda a queda destruição anyta mulher turcinada, faz equipada, que quer o equilíbrio ao Dece no zão Desce no zão Mas equipada, que quer o equilíbrio ao Déci no zão Toda a queda distribuição Turcinada, aqui vemара Tá com o equilíbrio ao milão Alisson CDS Alisson CDS Alisson CDS